Sabe aquele dia que chega o momento que você sabe que você tem que mudar? Esse meu dia chegou e o grande motivo que fez eu enxergar que tava na hora é o que eu vou mostrar pra vocês já já. Hoje é dia 15 e eu resolvi hoje começar a fazer uma dieta pra poder mudar de vida. Eu vou mostrar pra vocês, tá aqui, dia 15 de julho. Agora eu vou mostrar porque eu tomei essa decisão hoje. Tá aqui, vamos lá. Eu fazia dias que eu não me pesava, justamente com medo do resultado. Hoje eu me pesei e descobri que eu já tô na casa dos 100 quilos. Eu não quero continuar assim, por isso eu resolvi mudar e vou começar a mudar a partir de agora. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que toda semana eu vou me pesar, eu vou atualizar meu canal aqui no YouTube com um vídeo novo mostrando os meus resultados. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.